Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mizão e esse é o meu canal Mizão Artes Diversas. Hoje eu vou estar mostrando para você um rolo, um rolo para pintar parede. Como você fala? Que rolo? Todos rolos de pintar parede? Não, não faça rolo e entenda diferente. O rolo que eu estou falando galera é desse vídeo aqui ó. Já fiz isso aí há mais de ano, ganhei esse rolo de kits aí que a gente vem ganhando aí das casas de material de construção que a gente está aí empreendendo serviço, compra o material, ganha o brinde e esse rolo nada mais é do que um brinde que ganhei. Nunca mostrei ele galera e em trabalho. Hoje pela primeira vez, depois de alguns anos, vou estar mostrando para você como utilizar esse rolo. E o rolo que eu estou falando galera é esse daqui. Olha só. Tamanho da criança galera. Eu não sei como que chama esse rolo, se é gigante ou se é um rolo de Itu. Mas vou estar mostrando para você. E aí se falaram aí como que você vai utilizar o suporte. E esse rolo também já vem esse suporte que é adaptável. Tem essas borboletas aqui para você esticar aqui esse extensorzinho e colocar no seu cabo aí para trabalhar. Então bora galera, bora para o vídeo aí. Vou estar utilizando esse rolo. Esse rolo também tem uma caçamba própria que depois eu vou estar mostrando para você qual é o tipo de caçamba que utiliza esse rolo. Porque ele é grande. Praticamente mais de 60 centímetros ou 60 centímetros. E a gente utiliza aí caçamba que o pedreiro costuma cortar aqueles tambor. Dá certo também. Mas vamos lá para o vídeo galera. Fica esse vídeo aí. E logo não se esqueça de se inscrever no canal Misão Arte Diverso. Deixa o like aí. Seu joinha aí. O gostei. E logo mais vamos tentar fazer uns vídeos diferentes para você. E é nóis e fui. Muito bem galera. Então vou estar utilizando o rolo aí que já coloquei no suporte. Hoje que eu vou estar testando o rolo. Tive que arrumar uma caçamba aí com o pedreiro. Porque galera caçamba do pedreiro. Que é a única que deu certo para caber esse rolo. Olha o tamanho desse rolo. A caçamba para utilizar esse rolo. Custa nada menos, nada mais do que 50, 60 reais. Então para economizar isso. Vamos usar aqui galera. Essa caçamba. Caçamba do pedreiro aqui ó. Vai dar o tamanho certo aí. Então juntamente com vocês aí. É a primeira vez que eu vou estar usando esse rolo aí. Que é o tamanho dele. O tamanho da tela do telefone. E você vai ver juntamente comigo aí. Vou estar passando aí na parede. E vou estar usando esse rolo aí. Nesse momento agora. Vem comigo aí. Fica com o vídeo aí. Vamos lá? Fica com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri muito mais do que esse aqui, de três, quatro vezes ou mais, de lã baixa e esse é um rolo gigante aí. Então por isso eu disse para você que rende bastante. Praticamente dois rolos de grossura, ele também é mais grosso. É isso aí galera, esse é o nosso rolo. É um rolo grande, muito bom, gostei. Praticamente eu gostei bastante do rolo devido a ele ser novo, é um pouco duro, mas a gente vai acostumando com ele. E é um rolo muito bom, é um rolo esse aí galera, gostei. Aqui para o teste na parede, ele bem encharcado, a gente fica um pouco pesado, mas a gente faz com uma encharcada só. Ele rende aí uns quatro metros aí, quase que preenchendo cinco metros. Bem encharcado, mas a gente faz com uma parede bem fechinha. Então o rolo é esse aí galera, vou deixar também na descrição do vídeo aí, para conseguir encontrar esse rolo aí. Valeu galera, então esse é um rolo grande, um rolo gigante. É isso. Tchau. 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 Tchau.